Olha gente, um entregador foi morto a tiros em Maranguape. Situação nada fácil também lá no município, viu? O jovem, gente, estava trabalhando, quando foi surpreendido pelos assassinos. E a Manuela Braga é quem conta pra gente com detalhes na tela do Cidade agora. A imagem da câmera de segurança mostra a vítima já no seu local de trabalho, ali mexendo na motocicleta. E aí vocês vão ver um momento que se aproxima da vítima e efetua vários disparos. A ação acabou sendo muito rápida. A câmera de segurança que filmou a ação criminosa estava exatamente apontada para o lado, onde o atirador acabou passando. Nós estamos no bairro Novo Maracanau, aqui CE-065, município de Maranguape. A vítima era um entregador, já trabalhava nesse estabelecimento há pelo menos cinco anos. E estava exatamente nesse ponto aqui, arrumando a motocicleta, né, para começar a fazer as entregas. A informação que nós temos é que a ação criminosa foi no começo da manhã. E aí, conversando com fontes policiais, nós tivemos as seguintes informações. Que a vítima, identificada como Antônio Francivando, conhecido como Bruno, teria entre 35 e 40 anos de idade. A motivação, a polícia está investigando as possibilidades. A morte dele, segundo esse levantamento preliminar por parte da polícia, estaria ligada a um crime que aconteceu do outro lado, no bairro vizinho, no bairro Lagoa Seca. Um homicídio que teria acontecido na noite da sexta-feira, por conta de uma rivalidade entre grupos criminosos. E no caso do Antônio Francivando, teria sido uma vingança por conta dessa situação criminosa. Aí você deve estar se perguntando, Emanuela, mas por que ele? Foi uma vítima aleatória? A polícia desconfia que ele pode ter sido morto por engano. Porque o Bruno, ele já trabalhava nesse estabelecimento há cinco anos, tinha carteira assinada, era um cara extremamente tranquilo. Todas as pessoas que trabalham aqui na oficina gostavam muito dele e dizem que não haveria um motivo aparente para um crime tão bárbaro como esse. Na verdade, o Antônio Francivando, ele é muito parecido com o irmão dele, que, segundo a polícia, teria envolvimento com a criminalidade, seria faccionado e já teria passagens por homicídio. Então, eles passaram, observaram, podem ter achado que o Bruno, o Francivando, seria, no caso, o irmão. E resolveram praticar o crime de execução. Também essa fonte policial nos revelou que essa seria a segunda vez no caso que o Bruno teria sofrido um atentado no lugar do irmão. Já teriam tentado matar ele em uma outra situação. Não conseguiram. Isso atrás do irmão dele. E agora acabaram conseguindo. Pelo menos quatro disparos foram feitos na direção desse rapaz, que acabou morrendo na hora, sem qualquer chance de ser socorrido. E olha, ele já estava jurado, viu? Já estava jurado. Quem tiver detalhes que possa aí auxiliar a polícia a prender esse criminoso que veio por trás. Vocês viram, gente? Ele veio por trás e efetuou os disparos. Olha o momento ali que o criminoso chega, efetua ali os quatro disparos, os quatro tiros que tirou a vida ali desse jovem que estava nessa oficina, dando manutenção da moto. Dando manutenção na sua moto. Olha lá, o momento em que o criminoso que já estava seguindo ele com certeza, estava acompanhando ele ali, os passos dele, chega e efetua os disparos. Ali foi morte imediata. A polícia conta com a ajuda da população. Quem está assistindo esse vídeo, está reconhecendo esse criminoso que tirou a vida desse jovem, ligue para o número 181. Atenção, Maranguape. A situação está crítica lá, né? Não está nada fácil ali no município de Maranguape. Vários crimes, vários homicídios vêm acontecendo ali no município. A gente espera que a polícia possa prender esse criminoso aí nas próximas horas. Atenção, Maranguape.